Quando estabelecemos uma interação online, é importante a gente saber com quem está falando. Por isso, personalizar o seu perfil no Moodle é importante. Vá até o topo da página, clique na seta onde abre o menu e selecione a opção Perfil. Você vai agora fazer a atualização do seu perfil, então clique em Modificar perfil. Observe que os primeiros campos do seu perfil, eles não podem ser alterados, mas se necessário, você pode modificar o seu e-mail e senha na página do IDUFSC. Logo abaixo, você tem diferentes opções que podem ser alteradas por você. Preencha todas as informações que são solicitadas do seu perfil, incluindo a descrição. Não esqueça também de inserir uma bela foto. Quando terminar de inserir todos os seus dados pessoais, clique em Atualizar perfil. Pronto.